O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que agora cabe ao Senado encontrar uma solução para um impasse em torno da compensação da desoneração da folha de pagamento. Durante um evento no Palácio do Planalto, Lula deu um puxão de orelha no ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. A gente cria muita reunião interministerial e eu sou informado das reuniões e nem todos os ministros participam das reuniões. Quando tiver essa reunião, todos os ministros que fazem parte têm que participar, Márcio. Têm que participar. E você tem a responsabilidade de pegar o telefone e ligar para cada ministro. Depois, no início da tarde, Lula recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Congresso tenta encontrar uma solução para o impasse sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de prefeituras. O prazo que o STF deu para que deputados e senadores apresentem uma forma de compensação se encerra em agosto. A decisão é deles. Agora vai vencer o prazo da decisão do Supremo e o presidente reiterou que nós temos que obter uma compensação. Na proposta da equipe econômica, além do corte de R$ 26 bilhões em despesas obrigatórias, existe a tentativa de aprovação do aumento de um ponto percentual na alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. A elevação da carga tributária seria por dois a três anos. O senador Jax Wagner, líder do governo no Senado, disse que só haverá aumento de imposto se as outras formas de compensação não forem suficientes. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.